Tristeza no Vitória e esperança no Bahia. Boa noite, Caio Leone. Boa noite, Pablo. Boa noite a você que nos assiste. Em busca de vaga inédita nas semifinais da Copa do Brasil, o Bahia enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira na Arena Fontenova lotadíssima. Um time em busca de um feito inédito. Esse é o Bahia, que tenta pela primeira vez chegar às semifinais da Copa do Brasil e de quebra faturar uma quantia de nove milhões de reais. Acho que vai ser um grande espetáculo para todas as pessoas que vão estar assistindo, para o nosso torcedor que vai estar dentro de campo. Acho que a gente tem tudo para fazer um grande jogo e sair com um grande resultado. Desde que a competição mata-mata começou a ser disputada, em 1989, o esquadrão foi eliminado oito vezes nas quartas de final. Diante do Flamengo nesta quarta, quem também precisa quebrar um tabu é Rogério Senne. Desde que virou o treinador, o comandante enfrentou o time carioca em 12 oportunidades e perdeu todas elas. Nós podemos fazer um grande jogo, é possível a gente fazer um grande jogo com o apoio da nossa torcida. Tentar um bom resultado nesse primeiro jogo, né? Bahia e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às nove e meia da noite, na Arena Fontenova. O Bahia tem o time completo, o Flamengo desfalcado, mas mesmo assim é uma equipe poderosa. O Tricolor precisa manter o comportamento de não levar gols, principalmente para vencer a partida e levar uma ótima vantagem para o jogo de volta no Maracanã. Agora é hora de falar do Vitória. Passando por um momento conturbado na Série A, o rubro-negro precisa vencer um adversário que traz boas lembranças domingo, no Manuel Barradas. Sem vencer a três jogos e na zona de rebaixamento, o Vitória, que vive um momento de tensão no Campeonato Brasileiro, ganhou mais um problema. Peça importante do time, o meia Mateuzinho foi diagnosticado com a lesão grau 2, na posterior da coxa direita, e deve desfalcar a equipe por pelo menos quatro semanas. Diante de tanta turbulência e precisando dar a volta por cima, nada melhor que enfrentar um time que traz boas recordações, o Vasco da Gama. Valendo pela Série A, os times já se enfrentaram em 39 oportunidades, com vantagem para o rubro-negro, que venceu 17 vezes, enquanto o gigante da colina ganhou 13. Nove jogos terminaram empatados. O Vitória perdeu dois jogadores importantes, o Mateuzinho e o Ricardo Rila, com a contusão no ombro. Só que o Vitória vai muito bem contra o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro da Série A, tem vantagem, e precisa fazer com que o Barradão seja a fortaleza para salvar o time da zona de rebaixamento. É um jogo onde o Vitória precisa vencer, porque tem uma sequência importante. Depois tem o Atlético Goianiense fora e o Juventude em casa. Vai enfrentar equipes que estão brigando pelo mesmo objetivo. Bom, é isso, Pablo. Essas foram as notícias de hoje. Eu volto amanhã, na quarta-feira, para trazer mais notícias para os nossos queridos telespectadores. Até lá. Obrigado, Caio. Agora vejam...